Pano Otaco, o cruzamento foi ruim. Saiu, né? Arremesso lateral. Alex Telles. Orelhiana. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pega na parede. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Chutou do meio da rua. E tá dentro da caixinha. Gol! Que dia especial. Ele acaba de meter gol no centésimo jogo da carreira dele.